Uma pessoa morreu depois que um ônibus de turismo que transportava 44 passageiros caiu em um barranco na 381. O acidente foi registrado no trecho da rodovia entre a cidade de Náquipiriquito e cai entre nós, né? Não é o primeiro ônibus que cai nesse trecho, né? Meu Deus do céu! Marcos Lessa e Rodner Ferreira conversaram com o militar do Corpo de Bombeiros que estava atendendo essa ocorrência, né? Eles vão contar detalhes. Ô Marcos, mais uma vez, meu amigo, boa tarde pra você. Olá Nico, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Bom, pra saber mais detalhes sobre esse acidente que aconteceu na altura de Periquito e Náquipirinha, na BR-381, a gente está aqui com o aspirante do Corpo de Bombeiros de Patinga, o Paulo Lima. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Já se sabe a motivação desse acidente? Boa tarde, sou o aspirante Paulo Lima. A informação que a gente tem é que o motorista perdeu o controle do ônibus e acabou saindo da via, né? Quando saiu da via, o ônibus caiu na ribanceira e tombou, né? Parou de cabeça pra baixo. Essa informação que a gente tem no momento. Qual que era o trajeto desse veículo? Ele ia em direção a Belo Horizonte, né? Saindo da cidade de Padre Paraíso, exatamente. Saindo de Padre Paraíso em direção a Belo Horizonte. Quantos passageiros estavam dentro desse ônibus? A informação é que embarcaram no ônibus 45 passageiros. No momento que o Corpo de Bombeiros chegou ao local, lá foram qualificados, né? Na ocorrência, 35 pessoas. E quando a gente chegou no local, já tinha informação que algumas pessoas conseguiram sair, né? Por conta própria do ônibus e já tinham deslocado do local ali por meios próprios. Quando o Corpo de Bombeiros chega nesse local, como é que estava o estado das vítimas? A maioria das vítimas estava com ferimentos leves, né? O ônibus, ele caiu numa... Apesar de ele ter caído de cabeça pra baixo, ter parado de cabeça pra baixo, ele ficou na posição que, de certa forma, preservou ali o habitáculo das pessoas, aquela área das poltronas. De forma que muitas pessoas tiveram apenas ferimentos leves e conseguiram sair por conta própria do ônibus. Então, dada a gravidade do acidente, né? Inclusive, teve uma vítima fatal e foram retiradas do ônibus pelas guarnições do Corpo de Bombeiros quatro pessoas. As demais tiveram apenas ferimentos leves e conseguiram sair por conta própria do ônibus. Os bombeiros encontraram alguma dificuldade para o resgate às vítimas? Uma situação como essa, ela envolve uma série de dificuldades, né? Em primeiro lugar, tem a segurança do local, a segurança da cena, porque o veículo, ele sai da estrada e desce uma ribanceira e para. Só que ele para de cabeça pra baixo e no meio da ribanceira. Então, há uma preocupação de, ao longo do atendimento da ocorrência, do resgate das pessoas, esse veículo possa continuar a descer. Então, você tem essa dificuldade de garantir essa segurança do veículo, das pessoas, de estabilizar devidamente aquele ônibus para evitar que uma nova movimentação aconteça enquanto está fazendo resgate, enquanto os bombeiros estão lá. Então, você tem essa dificuldade de garantir a segurança ali, a estabilização daquela cena para que o Corpo de Bombeiros possa atuar. E, no mais, é a dificuldade mesmo do posicionamento, né? O habitáculo do veículo estando de cabeça para baixo, né? Então, algumas vítimas presas no cinto, caídas ao solo, que era o teto do ônibus. Então, isso traz uma dificuldade de mobilização, de cuidado das vítimas ali. Mas, o treinamento que o Corpo de Bombeiros tem, as técnicas utilizadas para a imobilização, elas são suficientes para atuar nesse tipo de ocorrência. Em razão da gravidade do acidente, vocês contaram com o apoio dos bombeiros também de Valadares, né? Exatamente. Foram cinco viaturas aqui do Batalhão de Patinga e três viaturas de Valadares que apoiaram nessa ocorrência, em decorrência da proximidade, né? Do local ali, próximo ali ao município de NAC. E também tinham os apoios dos viaturas do SAMU, né? No atendimento ali às vítimas. E conduziram as vítimas para hospitais da região, né? Exatamente. Muito obrigado pela participação, uma excelente semana. Está aí o aspirante Paulo Lima, do Corpo de Bombeiros de Patinga, que nos trouxe aqui no Balanço Geral os detalhes deste acidente que aconteceu na BR-381, na madrugada de sábado para domingo, entre os municípios de NAC e Periquito. Nico, eu volto com você. Obrigado, Marcos. É o que eu falava, né? Não é o primeiro acidente que acontece ali, né? Sempre tem acidente com vans, com outros carros menores. É um trecho terrível. É, e fala-se duplicação, né? Que vai chegar o governador Valadares. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar.